O mais alto órgão judicial das Nações Unidas pediu nesta sexta-feira que Israel faça todo o possível para evitar qualquer eventual ato de genocídio na faixa de Gaza, onde é travada uma guerra contra o movimento palestino Hamas. A corte nota que a operação militar conduzida por Israel após o ataque de 7 de outubro resultou em um alto número de mortos e feridos, assim como a destruição em massa de casas, deslocamento forçado da maioria da população e extensivos danos à infraestrutura civil. O Hamas considerou como importante a decisão da corte e afirmou que contribui para controlar Israel, isolar o país e expor o exército pelo que considera ser crimes cometidos na região. O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, classificou o caso, apresentado pela África do Sul como escandaloso. Em um vídeo, o premier afirmou que a acusação levantada contra Israel é falsa e deveria ser rejeitada por pessoas em todo o mundo.